Música 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 Olha, só entrou, hein? Opa, muito bom! Ah, trocou agora o low kick por um direto, hein? Ooooo! Vai machucando, olha lá, Superman Punch, mais um direto do brasileiro. Ooooo! 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 É campeão! Ooooo! Em contra-ataque o Camonier pegando... Um esforço maior que o normal, olha aí, ó, ó, ó. Opa, jab direto, hein? Vai marcando aquela mão da frente, saindo, joga o joelho. Opa! 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 Uau! Uau! Opa! 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 para o seu vencedor por unanimidade de decisão, Caio, o Natural Bahia!